Oiê, tudo bom? Gente, se você não me conhece, eu sou o Léo King Sejam bem-vindos a mais um VEDA aqui no meu canal O vídeo de hoje, como vocês puderam ver aqui no título Eu vou ler alguns comentários assim Haters, né? Não vou dizer assim que são aqueles haters pesadíssimos, sabe? Graças a Deus, meu canal não tem esse tipo de hater Mas eu acho que a consequência, quanto mais o canal cresce, mais isso acontece Só que os piores haters que eu recebi Hates, não sei se é assim que fala Não foi no meu canal Foram em outros canais de pessoas que eu acompanho Vamos fazer mais claro Eu fui lá comentar no canal da Flávia Kalina Comentei uma coisa, aí a pessoa foi lá e me hateou Começou a me bombardear com um monte de coisa Aconteceu também no canal da Farquili Aí a pessoa foi lá e começou a mandar um monte de coisa Então esse vai ser o vídeo de hoje Se vocês gostarem, não se esqueçam do like, que é muito importante É isso, chega de falar Vamos conferir esses comentários Vou contar aqui rapidinho pra vocês os dois episódios Porque a minha bateria tá pra acabar E eu não vou recarregar a bateria da câmera pra perder tempo com haters Mas foi assim, da Flávia Kalina Tô assistindo um vlog dela Que a mãe dela tinha ido pros Estados Unidos pra ajudar ela Se eu não me engano, é isso mesmo E aí eu peguei e fui lá e comentei assim Eu fiquei tão assim, comovido com o vídeo Senti dentro do vídeo, próximo, íntimo delas Aí eu falei assim, ah eu apoio a Vavó Janete criar um canal de vlog Pra quem não sabe, Dona Janete é a mãe da Flávia E aí menino, e aí menina, passou uns 5 minutinhos assim A menina foi lá e comentou assim Ah, cala a boca seu veado Aí eu, hã? E aí as outras pessoas começaram a comentar também E aí na hora eu fiquei assim, imaginando O que a Flávia deve ter pensado, né? Porque nascer um canal que seja tão amor quanto o da Flávia Kalina no YouTube E aí a própria inscrita dela fazer isso Eu acho que ela deve ter ficado com um pouco de vergonha Não sei se ela chegou a ver Mas eu fiquei com vergonha por ela, sabe? E aí esses dias, tava eu assistindo novamente o vídeo da Flávia Kalina Um vídeo recente Aí ela foi e perguntou assim pra mãe dela na Vavó Janete Quando que a senhora vai criar um canal de vlog? Ha! Gente! Me deu vontade de ir lá e responder assim pro comentário pra menina Toma sua cebosa! Toma! A própria Flávia tá incentivando a mãe dela a criar um canal Mas foi esse negócio tão gratuito, tão do nada A menina nem me conhece Foi lá e mandou eu calar a boca e ainda me xingou Apesar que isso não é um xingamento, né? Mas do nada, eu sei me conhecer, sem motivo nenhum Ela foi lá e me xingou E outras pessoas foram comentando também E apoiando o ato dela Agora não lembro se eu excluí o comentário Se alguém excluiu o comentário Se a Flávia excluiu o comentário Mas deu vontade de ir lá agora e falar assim Toma! E é isso, cebosa! Lide com isso! E o outro foi mais grave ainda Que eu tava assistindo o vídeo da Farquili Se eu não me engano era... Eu resolvi escolher Aí eu fiquei também tão como... Eu nunca... Eu muito vi seu comentário Comenta assim das pessoas que eu sou mais próximos As meninas que eu já conheço e tal E aí eu fui lá e comentei Pra quê? Eu comentei assim Ah, eu também resolvi esperar alguma coisa assim Porque eu tinha me comovido, sabe? Eu tinha entendido a mensagem que ela queria passar Pra quê? Vem, teme, crucificaram tanto Eu fui assim Eu me senti a pessoa mais crucificada do mundo Nunca tinha acontecido isso comigo E eu não sei de onde que eu tirei discernimento Pra não responder Mas mandaram eu ir tomar vergonha na minha cara Falaram que eu não merecia casar Que eu não tinha que esperar Que eu não tinha o direito de esperar Só não me chamaram de santo Mas de resto, o povo acabou comigo Aí eu fiquei muito chateado Me desinscrevi do canal da Farquili Não acompanho mais Não por nada Mas me resolvi me distanciar Porque eu fiquei muito indignado assim Com o povo que tá dentro da igreja Que tá lá, ó Pregando o evangelho O amor de Cristo E são os primeiros a tacar pedra Nas pessoas, sabe? Eles não tão nem aí Se a pessoa que tá do lado daqui Tem sentimentos, tem coração Aí eu fiquei assim Nossa, gente Muito bom saber Não generalizando Falando que todo mundo é assim Mas aquela pessoa em específica E as outras pessoas também Que comentaram lá Que contribuíram pra agressão Agressão escrita contra a minha pessoa E preconceituosa e tal Eles eram da... Eles se diziam ser da igreja e tal Eu fiquei muito chocado Quando eu vi aquela repercussão Falei assim Gente, eu não falei nada demais Eu falei que eu também tinha decidido esperar Estava cansado de ficar com pessoas erradas Aí eu falei Ah, eu também decidi esperar Pra quê? Pior coisa que eu fiz na vida Enfim Agora eu vou ler os comentários do meu canal Tem alguns Não são tão pesados assim Esse daqui é de um vídeo Que eu ensinei a fazer um clareamento dental E... No vídeo Já começa assim, ó Tá, começo do vídeo Antes e o depois Aí a pessoa foi lá e comentou assim Isso é verdade ou é mentira? Cara, eu postei no começo do vídeo Antes e depois Como que a pessoa... Aí teve uma assim GSGSGSGS É o nome da pessoa Você é afeminada Ih Esse aqui é recente É do tour Da minha casa aleminas Essa pessoa aqui A Denilton Com dois L's Silva Com S Y Três L's Esse cara fumou O do Barazê O do Antes de gravar esse vídeo Ele tá até afirmando Ele não tá nem Questionando nada Esse aqui Ney Rodrigues Gente, a primeira coisa que eu fiz Quando eu comecei o vídeo Foi assim Galera, não me julguem Porque o meu fogão é velho E a gente deixou de fazer aquela limpeza profunda nele Porque ele vai pro lixo E a gente vai comprar outro Só que eu conheço uma dica muito boa De desigordorante Então eu vou ensinar pra vocês Mas não me julguem Fui lá na boa vontade Ensinei como que fazia Mostrei o passo a passo Fiquei a tarde inteirinha Fazendo faxina no meu fogão Nem precisava Porque o fogão ia pro lixo Pra gravar Pra mostrar a dica pra vocês Aí a pessoa foi lá e comentou assim Ficou sujo de beleza Mas assim Tem desigordorante Escarazelha não é melhor Aí Eu como sou uma pessoa muito curiosa Fui lá no canal dela Pra ver se tinha alguma dica Nela ensinando Um desigordorante melhor E não tinha nada Não tinha inscrito Não tinha nada Não tinha vídeo Aí essa daqui Denilza Com dois N's Y L L Z A Sem tanta explicação Amor O canal é meu Eu vou explicar o tanto que eu quiser Tá bom Aí o próximo Sobretudo O canal Sobretudo Entrei no canal Não tem Olha Entrei no canal Não tem porcaria nenhuma Putz O cara levou mais de 4 minutos Pra ensinar Tá carente Gente Olha Quem me acompanha desde sempre Eu sempre falei Ó Eu sou acostumado a assistir canal de gringo Quem assiste canal de gringo Sabe que os gringos falam 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 Caraca E eu falo pra caraca E eu sempre falei Ó Gente eu falo mais que a negra da cobra Eu falo mais que a negra da cobra Então a pessoa caiu de paraquedas no meu canal Ainda vem comentar Essa porcaria Tá incomodado? Fecha aqui no x Aqui ó Tô pedindo pra você assistir não Tá bom? Eu hein Pagaçada Eu hein Uh Claro que isso É 1% né De 99% De todos os comentários Que eu recebo aqui E os 99% São comentários De amor Graças a Deus Só queria mostrar pra vocês A realidade Que tem gente Que a gente Do lado de cá Não tem sentimento Que a gente do lado de cá É um robô E aí eles vão lá Escrevem o que eles querem Mesmo Tô nem aí Enfim Mas isso não é minha bala Graças a Deus Recebendo o apoio de vocês A gente fica mais forte A gente consegue Perseverar e continuar E ir no caminho Gravando Os nossos vídeos Os nossos vídeozinhos Aqui pro YouTube Bom gente Esse foi o vídeo Falei pra caraca Espero que esse vídeo Não tenha ficado muito longo Se você curtiu Clica no curtir Se você gostou Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso Muito obrigado por assistirem até aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau